Bom, estamos subindo agora o Empire State de escada São apenas 86 andares Agora mentindo pra ela São 86 andares Só pra subir o 6 Tá, mas deixa eu terminar a frase Aqui já estamos no 81 Ô Vanessa Ô Vanessa, tira essa bunda da minha câmera 82 Deixa eu mandar lá Ô, tão cute Eu já cansei, gente 83 É, olha aí, ó Os três manecas só que tinham subido Que legal, eu tô subindo no Empire State de escada E a bateria da minha câmera tá acabando Não, desliga Eu tenho outra reserva 84 Nós subimos quatro andares em um minuto Então a gente sobe os 100 Em 25 minutos É, só que parando, né? Pra dormir Ah, deixa eu ver se é legal 85 Vamos, Cris Vamos, Cris Vamos, Cris 85 Bom, tem dois 85 Bom, tem dois 85 aqui que não vale isso Mas é o três que não tem É o três que não tem Não, 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 não. O tamanho disso? Vai embaixo, chega. Não sei se... Vou pegar ela... É da ofensão, gente. É da ofensão. É não se ver. Deu a ver a estátua. Pela estátua. Olha lá a pontinha da chave. Magneticis. Vamos lá. Magneticis. Vamos lá. Estamos agora no 86º andar do Empire State. Aqui está o prédio da mãe aqui do lado. Que eu sou obrigado a chamar para ela. Vamos lá. Mãe, Chrysler Biorin. O grande centro fica bem do lado do prédio, que vocês já viram nas fotos anteriores. Ali é New York, não é o... Deixa que a gente filma aí para você ter mais espaço na... Olha só um pouquinho. Sua casa é para lá, né? Sim. Vamos ver se a gente acha que é o carro. Está nublado. Se não estivesse nublado... Eu acho, cara. Tchau.